Olá, meus amigos, tudo jóia com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções, eu sou o Zé Maria. Galera, a dica de hoje é bem rápida, mas com certeza vai estar tirando a dúvida de uma grande maioria do pessoal aí, beleza? A gente sabe que nessa época de calor intenso, um dos eletrodomésticos que mais entra na oficina são os ventiladores. E a dúvida que eu estou vendo que a maioria do pessoal aí tem é sobre a questão da bobina aberta. Muitas pessoas me fazem a pergunta, como identificar se o meu ventilador está com a bobina aberta? Como que eu faço o teste? Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo essa dúvida para vocês. Eu vou estar ensinando aí a fazer um teste bem simples. Hoje a gente vai usar o multímetro e a lâmpada de teste, porque nem todo mundo tem um multímetro, né? Então, vou estar ensinando a identificar quando o seu ventilador está com a bobina dele aberta. Vou estar ensinando a fazer um teste bem simples e vou também estar passando para vocês o que causa, o que faz o fio da bobina se abrir, o que faz o fio dela se partir aí na maioria das vezes, beleza? Então, só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho logo abaixo. Se você é novo aí, não perca tempo, se inscreva, ativa o sino de notificação logo do lado, para que dessa forma todo vídeo que a gente postar o YouTube vai sempre estar te mandando a notificação para você não estar perdendo nem uma novidade aqui do canal. Muito importante você ativar o sino e deixar setado a opção todos para você receber todas as notificações, para que dessa forma, a partir do momento que a gente subir o vídeo, o YouTube já te manda uma notificação, ok? Já vai logo abaixo e já deixa o seu joinha, que isso é muito importante para estar ajudando o canal, para a gente estar sempre se mantendo ativo aí, para toda semana estar postando muitas dicas e muitas novidades aí para vocês, ok? Compartilha esse vídeo para estar ajudando a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, nessa época de calor, que está demais, o ventilador é o eletrodoméstico que mais entra na oficina. Dificilmente nessa época tem um dia que não entra um ventilador para mim. E a maior dúvida do pessoal aí é em questão da bobina aberta. Então vamos lá. Primeiramente, o que faz uma bobina de um ventilador se abrir, se partir? O que é uma bobina aberta? É quando a bobina se rompe algum desses fios aqui, um fio do rebobinado dela em algum ponto, onde dificilmente a gente consegue encontrar. Porque só pode ser que por dentro do estator, na maioria das vezes que ele se abre, é no lugar que a tendência é esquentar mais. Na maioria das vezes, é onde ele passa aqui por dentro do estator. O que causa isso? O que faz essa bobina se romper? Ela se rompe quando a sua bobina superaquece. Por exemplo, se o teu ventilador está com a bucha danificada, está precisando de uma lubrificação, e fica trabalhando ali forçado, fica trabalhando pesado. O que acontece? A bobina dele vai aquecendo, aquecendo. E acontece de toda vez ela fazer isso, ir aquecendo, aquecendo, acontece de em algum ponto ela derreter esse verniz de proteção e acabar grudando um fio do outro. Quando acontece isso, na maioria das vezes, acontece de romper o fio. Quando não rompe o fio, fica um fio grudando no outro. O que acontece? O ventilador fica trabalhando em curto. E o que acontece quando o ventilador trabalha em curto? Quando você liga ele para funcionar, rapidamente, com as de 5 a 10 minutos, a bobina já superaquece, de modo que você não consegue colocar nem a mão. E é onde ele rompe o fusível térmico dela. Ok? Por isso que o importante é sempre estar verificando com a mão se o teu ventilador não está rodando forçado, se a hélice dele está bem levinha, para ele nunca estar trabalhando forçado. O que faz também uma bobina se partir é quando, às vezes, a hélice dele trava. Pode acontecer dele cair do chão, cair da cadeira lá, e a hélice travar. Aí ele fica funcionando e não roda. E nisso vai aquecendo, aquecendo a bobina. Às vezes acontece antes do fusível térmico dela queimar, que o fusível é o que protege a bobina, né? Antes do fusível queimar, acontecer do verniz dela se derreter em algum ponto e também entrar em curto. E na maioria das vezes, faz partir o fio da bobina. E quando não parte, a bobina fica trabalhando em curto e, com certeza, com 5 a 10 minutos que você colocar para funcionar, vai superaquecer. E não basta, se a bobina estiver em curto, não basta só trocar o fusível, tá, galera? Quando a bobina está em curto, a única saída é rebobinar a bobina novamente, tá, fazer o rebobinamento. Não tem conserto quando uma bobina está trabalhando em curto, porque é impossível você abrir uma bobina dessa aqui e encontrar o lugar que o fio está grudado um no outro. Então, lá vamos ver como que a gente identifica uma bobina aberta. Primeiramente, como que você faz o teste? O teste é feito nos dois fios do capacitor, mas você deve retirar o capacitor fora. Como eu estou fazendo aqui, vou retirar o capacitor, não pode fazer o teste com o capacitor, ok? Essa daqui é uma bobina que está boa, não está partida, ok? Então, depois a gente vai fazer um teste com ela que está boa, depois eu vou partir um fio dela propositamente para a gente estar fazendo o teste novamente e estar mostrando para vocês para não ficar nenhuma dúvida. Essa daqui eu vou estar partindo, vou danificar ela porque essa bobina está em curto, ok? Mas ela não está partida. Primeiramente, vamos pegar o multímetro aqui, vamos colocar ele aqui na escala de continuidade. Na escala do BIP mesmo. Vamos lá. Ó, como eu já expliquei para vocês aí no outro vídeo, no outro vídeo aí, os fios do capacitor, tem um dos fios do capacitor que dá a menor resistência com o fio comum. Aqui no caso o fio comum é o preto, ó. Um dos fios do capacitor aqui, no caso vai ser esse vermelho, ó. Está vendo? É o que dá a menor resistência. E o outro fio do capacitor é o que dá a maior resistência com o fio comum. Olha lá para vocês verem, ó. Ó, lembrando que aqui eu não vou entrar em detalhe, está ensinando a identificar os fios aqui da bobina, velocidade média, velocidade baixa e velocidade máxima, porque eu já tenho o vídeo aí onde eu explico aí como que faz aí de forma bem simples. Vou estar deixando na descrição aí, caso vocês precisam. Então, o que acontece? Esse fio aqui comum, ele entra aqui, ele já, logo que ele entra aqui, ele já é interligado aqui no fio do capacitor, feito uma ponte apenas pelo fusível térmico. Por isso que de cara, que você colocou aqui o fio comum com um dos fios do capacitor, ele apitou, você já sabe que é o fio comum que está interligado com o fusível e com o fio do capacitor, que é esse daqui. Aí, o que sobra aqui é o outro aqui com o fio comum, é o fio que dá a maior resistência. Por que que dá a maior resistência? Porque o fio comum percorre essa bobina toda, percorre toda até chegar no final da bobina, que é esse fio aqui que sai, que é o outro fio do capacitor. Ok? Então, lembrando para não ficar dúvida, um dos fios do capacitor já é no início aqui da bobina, já ligado no fio comum, feito uma ponte apenas pelo fusível, e o outro fio do capacitor é ligado no fio comum, mas no final da bobina. Por isso que é o fio que dá a maior resistência, porque ele percorre a bobina toda para chegar nesse outro fio do capacitor. E como que você identifica, então, se a tua bobina está aberta? Por exemplo, esse fio do capacitor que é ligado no fio comum, ele tem que percorrer essa bobina toda para estar chegando nesse fio. Ou seja, se você medir os dois fios do capacitor aqui no multímetro, claro, tem que retirar o capacitor fora, igual eu fiz aqui, o multímetro tem que acusar alguma resistência. Se o multímetro não acusar nada, tanto o multímetro quanto a lâmpada de teste, que a gente vai estar fazendo aqui também, com a lâmpada de teste, é porque a bobina está rompido o fio em algum ponto. Então, vamos lá. Vamos pegar os dois fios aqui. Vamos colocar. Encostou um no outro. Olha para vocês verem. Olha lá. A maior resistência que tem aqui na bobina. Os dois fios do capacitor ou poderia ser também o fio comum com esse outro fio do capacitor aqui, que é o preto, que dava a mesma resistência. Tanto um quanto o outro percorre a bobina toda para chegar no outro fio. Ok? Então, acusou alguma coisa aqui. Esse é o teste que você faz. Os dois fios do capacitor. O multímetro acusou aqui uma resistência alta. Tente acusar alguma coisa. Se não acusar nada, é porque o fio da bobina está partido. Com uma lâmpada de teste, mesma coisa. Vamos pegar aqui a lâmpada de teste. Se você também não sabe fazer uma lâmpada de teste, galera, vou estar deixando o link aí na descrição desse vídeo, tá? Onde eu ensino a fazer os testes com a lâmpada aí de forma correta e ensino a montar essa lâmpada de teste onde é bem simples. Onde eu fiz essa tomadinha aqui, com essa adaptação, onde eu coloco uma garrinha jacaré e uma caneta onde eu passo o fio aqui por dentro e aqui na ponta dela tem uma agulha que é ligada nesse fio. Onde a gente encosta aqui um no outro, você faz um teste de continuidade com a mesma precisão do multímetro. Vamos pegar aqui um dos fios aqui do capacitor e o outro. A lâmpada tem que acender bem fraquinha. Se não acender é porque a bobina está aberta. Vamos lá ver. Olha lá. Está vendo a lâmpada? Ela acende bem fraquinha. Olha para vocês verem. Olha lá. Olha lá. Acendeu a lâmpada ali bem fraquinha porque está uma resistência alta igual eu expliquei aqui para vocês. é porque a bobina está ok. A bobina não está rompida não está aberta. Ok? Quando é uma resistência alta vamos supor aqui vamos pegar aqui o fio do capacitor que é interligado aqui no fio comum fazendo a ponte aqui pelo fusível. O fusível aqui está ok. A lâmpada acende bem forte. Olha lá para vocês ver a diferença. Está vendo? Não tem aqui nenhuma resistência. Ok? Então dessa forma a gente mede. Agora vamos aqui então propositamente vamos romper um fio aqui dessa bobina que já está condenada porque ela está em curto. Vamos puxar um fiozinho aqui. Pode ser de qualquer lugar aqui. Basta um fio para ela não dar continuidade. Vamos pegar pegar esse daqui. Vou puxar ele aqui. Já quebrei ele. Olha lá. Já quebrei. Quebrei, afastei. Deixa eu ver se eu foco aqui. Quebrei ele aqui. Afastei. Não está relando um no outro. Pode ver que agora simulamos que a bobina se partiu. Simulamos que a bobina entrou em curto derreteu o verniz grudou um fio no outro e se partiu. Vamos lá fazer a medida para vocês verem. Vamos pegar novamente aqui no fio do capacitor com a bobina partida. Olha para vocês verem. Nada. Nada, nada. Olha lá. Vamos pegar na lâmpada de teste a mesma coisa. Para vocês verem como é um teste bem simples. Nada. Ou seja. Partiu um fio da bobina rompeu algum fio da bobina pode ser em qualquer ponta aqui. não passa continuidade. Então está aí galera. Como eu disse uma dica rápida mas com certeza vai tirar a dúvida de uma maioria do pessoal em questão da dúvida sobre como testar a bobina partida. Só para deixar bem claro ela pode partir em qualquer ponto. Eu cortei ela bem aqui. Eu cortei ela bem aqui. Apenas um fio. Poderia ser aqui poderia ser aqui dentro que na maioria igual eu falei para vocês ela parte aqui dentro do estator que é o lugar que a tendência é esquentar mais. E partiu. Pode ser em qualquer ponto. O multímetro não vai acusar nada nos dois fios do capacitor. E nem a lâmpada de teste. Ok? Então fica a dica aí para vocês finalizando essa dica rápida então por hoje. Só lembrando não se esqueça de se inscrever no nosso canal. e muito obrigado eu mesmo para você que deixou o seu joinha. Ok meus amigos? JM Soluções a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima.